Aqui é o Marcos Eduardo e o primeiro link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que tem dado aí resultados muito satisfatórios. Então caso você queira conhecer, acessa aí pra entender daquilo que eu tô falando. Tendo dito isso, então, vamos aí ao resumo das notícias. Piloto do Real Digital permite congelamento de carteiras de usuários. Então o Banco Central confirma descobertas feitas por desenvolvedor no código do projeto, mas não informa se as funções serão mantidas na versão final. Alguém aí tem dúvida? Alguém aí tem dúvida que o governo vai abrir mão de controlar diretamente o dinheiro das pessoas? Gente, o negócio começou com um Pix, né? Começou com um Pix. E o Pix é apenas a estrada pela qual o Real Digital vai trafegar. Então não vamos ser ingênuos, né? Quando você começa a usar o Pix, tem uns termos de uso que você aceita pela primeira vez que vai utilizar. E lá tá falando claramente que o governo, o Estado, né? Ele se reserva no direito de bloquear o seu dinheiro em caso de ter algum tipo de suspeita, né? Então sem prévio aviso, sem comunicar de forma nenhuma. Ele pode simplesmente bloquear o seu dinheiro se ele suspeitar de alguma coisa. Então vamos lá. Antes do Pix, você utiliza reais? Tá na sua conta bancária? Seja alguém, seja o governo, seja uma empresa, seja uma pessoa física, que quer bloquear o seu dinheiro ou que quer quebrar o sigilo da sua conta bancária ou tirar dinheiro da sua conta, ele vai lá ter que apresentar um motivo plausível pra um juiz, tem que apresentar indícios de um crime pra então o juiz decidir se vai quebrar o sigilo bancário, ou seja, permitir que o governo possa olhar a sua conta, bloquear seu dinheiro e até mesmo tirar o dinheiro da sua conta. Entende? Tinha um processo aí no meio do caminho. Com o Pix, porque até então, né, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Agora, com o Pix, a situação já mudou. Você é inocente até que o Estado suspeite de você. Então ele não precisa mais te apresentar motivo nenhum. Porra nenhuma. Não importa se você tá certo, se você tá errado. Cara, se ele suspeitar, ele já tem esse direito sobre você, porque quando você aceitou o Pix, você aceitou esse direito do Estado governar em cima da sua liberdade. Você submeteu a sua liberdade ao governo. Então o governo pode fazer isso. Daí, quando chega o Real Digital, o pessoal começa a vasculhar lá os códigos. Opa, peraí, tá estranho isso daqui. E por que eles podem congelar a carteira quando eles quiserem? Ah, então ele... Ah, olha, o governo não foi claro se isso vai estar na versão final. É óbvio que sim. É óbvio que sim. Alguém duvida disso? Poxa vida. Gente, não vamos ser ingênuos, tá? A gente tem que olhar o negócio como ele... Tem que encarar a verdade de frente. Não vamos tampar o sol com a peneira, tá bom? Porches e BMWs do marido da cantora Perla vão a leilão no caso da Trust Investing, tá? Então, basicamente, o senhor Patrick Abraão, que é o marido da cantora Perla, né? Ele é um dos líderes de uma empresa que foi considerada como uma pirâmide financeira, a Trust Investing. E, oficialmente, então, eles terão lesado aí várias pessoas pelo Brasil, talvez até mesmo pelo mundo. E agora foi feita aí a desconsideração da personalidade jurídica. Na verdade, isso já tá rolando há bastante tempo. E, então, como a empresa não possui mais bens pra pagar, eles estão pegando os bens aí dos líderes, diretores, responsáveis pela empresa, colocando a leilão, normalmente por um preço um pouco mais baixo, oficialmente, pra tentar, com essa venda, ressarcir aí a perda dos clientes. Ripple Labs promete revolucionar o setor imobiliário por meio da tokenização. É aquela coisa, né? A Ripple, ela é uma empresa, assim, e bem inovadora, né? Ela trouxe aí um serviço de remessas interbancárias com o protocolo padrão de transferência, sendo um protótipo de criptomoeda, né? No caso, o XRP. Quando ninguém tava fazendo isso, ela foi, assim, pioneira nesse setor. Só que o problema da Ripple é que tudo que apareceu de moda, ela falou que ia fazer e acabou não fazendo, tá? Vamos ser sinceros. Ah, então, quando o boom era, era DeFi? Não, a Ripple vai, tem projetos aí de DeFi. Ah, o boom é NFT. Ah, a Ripple aqui tem projetos para fazer execuções NFT. Ah, o negócio agora é metaverso. A Ripple está desenvolvendo aí ações para... E a gente nunca viu nada pronto, além daquilo que ela fez, que ela foi pioneira, que ela foi inovadora. Só que é sempre essa mesma história. A Ripple vai fazer, não sei o que, dela, o preço da XRP, pum, vai lá nas alturas porque ela deu alguma porcaria de depoimento. Mas, assim, pronto mesmo. Além do projeto base, além do projeto original, a gente não viu muita coisa que tenha conseguido atingir o mercado verdadeiramente. Shibarium, segunda camada aí da Shiba Inu, pode ser lançada em agosto, diz desenvolvedor. Então, olha só, eu, assim, vou dizer um negócio para vocês. Eu não acreditava que a gente já pudesse ver alguma coisa, assim, acontecendo por agora, né? E eu não imaginava. Sinceramente, eu não dava moral para a Shiba, não. E a grande verdade é que eu acho que, se você for ver, até os próprios desenvolvedores não estavam tão... Estão acreditando, assim, no projeto, mas teve uma adesão muito forte. Isso mostra verdadeiramente o poder dos memes, né? E quando se trata de memecoin, especificamente, eu sempre falo o seguinte. A memecoin, muitas vezes, é uma moeda que ela não se propõe a fazer muita coisa. O pouco que ela se propõe a fazer, ela entrega. E ela acaba funcionando. Então, eu prefiro, muitas vezes, memecoin do que você ir buscar aquela moeda lá que promete revolucionar o mundo e não tem grande investimento nela, né? Ah, é um projeto fantástico. Ela vai ter aqui camada 1, camada 2, camada... Vai ter 50 camadas aqui. Ela vai ser fantástica. Vai derrubar o Bitcoin. Então, assim, entra uma moeda que promete pouco e entrega pouco. Entrega o que promete, né? Ou entrega pouco, ou entrega o que promete. E eu prefiro muito mais uma moeda assim. Agora, falando de hold, falando de longo prazo, falando de fundamentos, eu uso o Shiba Inu? Eu uso o Shiba Inu só pra especulação, tá? Porque moedas como o Shiba Inu, ela... Baby Shiba, é... Doge, né? Já cresceu um pouco mais, né? Mas as moedas meme, elas têm oscilações muito fortes, tanto pra cima quanto pra baixo. Então, do meu ponto de vista, elas servem mais como um quesito especulativo e pra você fazer entradas e saídas rápidas do que necessariamente você pensar a longo prazo. E não tô desmerecendo a moeda por conta disso. É porque é característica desse tipo de ativo. É característica de meme coin. Mas Shiba Inu, né? Como tá lançando aí a Shibaru e tudo, né? Já é um ponto a mais que a gente vê em torno dessa moeda. É uma coisa assim que muita gente não esperava que a gente fosse chegar nesse momento. É claro que tem que esperar o lançamento também pra ver como que o negócio vai sair. Mas ainda assim, é uma coisa que a maior parte das pessoas, e eu particularmente, não esperava que fosse acontecer. E no fim das contas, eu não vou começar a holdar agora Shiba Inu por conta disso. Mas é interessante pra caramba a gente ver, né? No trade, especificamente, a gente... Quando a gente vai operar, né? A gente opera com Bitcoin, com Ethereum, Avalanche Avax, né? E meme coin, especificamente, ela acaba não seguindo padrão nenhum. É isso. Você abre o gráfico lá, você aprende. Suporte, resistência, médias móveis. Você aprende as figuras gráficas. RSI, Fibonacci, não sei o que. Daí você pensa, ah, vou operar agora em Shiba Inu. Não respeita porra nenhuma. Ah, daí tá aqui, ó. Pum, faz tudo o contrário do que você imagina. É um tipo de moeda influenciada totalmente pelo Oba-Oba e pela comunidade, né? Então, assim, o cara que vai investir em meme coin, ele pode ter uma projeção de ganho muito forte, como também pode ganhar muito dinheiro. Tanto é que, do meu ponto de vista, hoje, pra quem tem pouco dinheiro, o cara vai começar com R$100. E chega assim, eu não posso dar esse tipo de recomendação aqui pra você na rede social. Mas vamos supor, eu tô conversando aqui com o cara. Marcão, tenho R$100 aqui. Qual a melhor oportunidade pra eu estourar de ganhar dinheiro? Eu vou no Bitcoin? Não. Não, cara. Não tem como estourar de ganhar dinheiro com R$100 em Bitcoin. Talvez a melhor alternativa seja você buscar justamente meme coins que podem ter uma alta projeção. Você coloca R$10 em cada uma. R$10 em cada uma. Você vai investir em R$10 meme coins. Se, muitas vezes, o que uma estourar, se você conseguir acertar uma, e todas as outras forem fracassadas, já compensa todas as outras. Você recupera seu investimento e ainda dobra, pode triplicar, quadruplicar, e assim sucessivamente. Então, quem entende e quem tem tempo pra avaliar esse tipo de projeto, quem tem aí a disposição pra isso, o cara pode ficar rico, sim, pode ficar milionário. É a melhor alternativa que existe nesse mercado. Pode acontecer também dele não acertar nenhuma. Esse aí é o risco. Esse é o risco. Mas meme coin, a ideia é você ir mais pela quantidade, e aquela que acertar, você tira o dinheiro e sai fora, do que você buscar, sim, a qualidade da meme coin. Mas é uma projeção bem interessante que você pode ter nesse tipo de ativo. Tether congela R$2.5 milhões do Rack de R$126 milhões da MultiChain. Vamos lá, né? Isso daí não é muita coisa. Não é muita coisa. E ainda assim assusta. Eu vou te dizer o porquê. Basicamente, quando a gente tá no mercado das criptomoedas, a gente busca aí a descentralização. A gente busca algum tipo de ativo em sua maior parte, que ele tem como característica você ser o dono dele. Então, tem suas vantagens e suas desvantagens. E as stable coins, elas estão no nicho das criptomoedas, mas elas não são criptomoedas. As pessoas acabam não entendendo isso. Então, basicamente, algumas empresas, ou um conglomerado de empresas, tem o poder sobre o dinheiro que você tem na mão. Então, se eles quiserem congelar, eles podem congelar isso. O dinheiro que estiver na sua mão. Então, olha só. A Tether, emissora da USDT, maior stable coin do mundo, congelou o equivalente a 2,5 milhões de dólares, que estão possivelmente atrelados a um ataque que explorou uma falha de um sistema cross-chain. Serviço que permite transferência de valores entre diferentes blockchains do protocolo multichain. O anúncio foi feito pela Phantom Foundation. E, segundo o breve comunicado, os valores foram transferidos da multichain para a blockchain do Ethereum. Então, basicamente, você que está no mercado das criptomoedas e busca, de fato, o ideal em torno das criptos, fuja de qualquer tipo de possibilidade assim. Eu sei, ah, não, Marcos, mas nesse caso foi um hack, pessoas foram roubadas, ou então o protocolo foi roubado, isso é muito ruim e tudo mais. Eu entendo, mas você está em um ambiente centralizado, você não está dentro da descentralização. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Tá certo?